O vereador mais votado de Tubarão foi o candidato à reeleição Gelson Bento do PP. Foram 2.089 votos e 559 votos a mais do que a votação recebida em 2012. Para falar sobre esse resultado, a gente conversa com ele agora aqui no Café com Notícias. Bom dia, Gelson. Bom dia, Rafael. Bom dia a toda a equipe da TV Unisul. Ele vem se expandindo com as suas comunicações e informações em toda a nossa região. Como eu disse, a sua votação foi a maior dessa eleição e até maior do que na eleição anterior. Qual é a avaliação que o senhor faz desse resultado? Eu faço uma avaliação porque eu já venho tentando conquistar uma vaga na Câmara de Vereador já há seis eleições. Tanto que quatro eu perdi, na quinta eu consegui o êxito de ganhar e na sexta, graças a Deus, também consegui. O êxito também de ser o mais eleito. E nessas eleições eu venho sempre numa sequência de aumento de votos. Comecei por 150, depois fui para 700, depois 1.200 e foi aumentando sempre, gradualmente. E agora, para mim, é surpresa. Estivemos aí uma eleição surpreendente porque nós estamos aí num quadro de quase 180 candidatos, praticamente dito aqui dentro do Barão. Houve algumas existências, mas acredito que ficou em 170 e poucos candidatos. Então, a dificuldade de ter todos os candidatos, também tem os seus amigos, tem as suas famílias, tem o seu reduto, tem o seu serviço prestado. Então, a dificuldade é muito grande. Mas a gente, com o conhecimento que a gente tem, que a gente também ficou esses quatro anos, também na Câmara de Vereador, acredito que a gente não é o salvador da pátria, mas muitas coisas a gente tenta fazer a diferença para o melhor também da nossa população. Então, aí veio o resultado, onde as pessoas fizeram a escolha do meu nome, juntamente com os outros 16 feriadores também que foram eleitos. Então, teve a oportunidade a população de fazer a sua escolha e ver aqueles que também podem fazer a diferença aqui no município de Tubarão. Bom, no seu entendimento, quais devem ser os assuntos mais importantes para serem discutidos no legislativo nessa próxima legislatura que inicia em janeiro? Olha, a gente veja as deficiências de vários municípios na questão de saúde, a questão de segurança pública é uma outra situação que implica muito hoje, hoje a questão de segurança, tendo aí a criminalidade avançando de uma tal maneira, a gente sempre está brigando constantemente, juntamente fazendo pedidos ao comando da polícia militar, comando da polícia civil, guarda municipal, para adentrar sempre com a segurança maior na população, que tanto paga os seus impostos e pouco retornado na questão de saúde, questão de segurança pública. As duas situações que mais atacam, mais complica, é essa situação do cidadão hoje tubaronense. Tubaronense, como digo, em todo o país, a criminalidade aí, a maioridade penal aí também que não se solucionou ainda, hoje aí temos menores de 16, 17 anos aí cometendo crimes, crimes até, crimes mais elevados, eu digo crimes críticos, como agora por últimos tempos aí foi assaltado lá em casa por dois menores, onde renderam a minha filha, renderam a minha esposa, então quer dizer, aí vão presos, não demora, a possibilidade também de ficar solto o mais rápido possível, com 18 anos, o que eles façam ou deixam de fazer, sai com a ficha zero, mas aí eu agradeço também a competência da justiça, a justiça faz o seu papel, ela tem que seguir o direcionamento de leis, a polícia civil, que não mediu esforço também nesse caso, na minha situação, como em outros casos que acontecem aqui dentro do Barão, a polícia militar, pelo comando do comandante Lisboa, o sargento Ramos, o PPT, muito competente, nós temos uma polícia forte, está entendendo, Rafael? Nós temos uma polícia muito forte, muito competente, o que nós estamos precisando é uma inversão nessa questão das leis, ser melhorada, ser mais punitiva, porque hoje o cidadão está mais preso do que o próprio criminoso, o criminoso anda tranquilamente, e nós temos que fazer fortaleza para se proteger, então é uma questão que a gente sempre está brigando aqui dentro do Barão, a questão de saúde, que a gente pega e pega firme nessa questão, ontem até adentrei com um projeto na Câmara de Vereador, sendo a primeira votação foi ontem, passou, todos os vereadores aprovaram, até na questão de saúde, onde tem várias entidades aqui em Tubarão, entidades filantrópicas, que tem os seus médicos, paga os seus médicos, e a dificuldade dos médicos dão um encaminhamento, um receituário, já para o paciente fazer o exame, então esses médicos onde tem essas entidades, vou citar a entidade de associação dos aposentados e pensionistas, eles têm um médico, então quer dizer, a população, os associados vão ali, consultam, mas depois da consulta eles solicitam um exame, aquela pessoa é obrigada a ir no postinho de saúde, fazer toda a transição para mexer naquele formulário, então a gente está pedindo aí que essa lei seja aprovada, esperamos também ter uma boa conversa com o novo prefeito nesse sentido, porque na realidade não está saindo custo para o município, porque tem um médico sendo pago pela entidade, e também está desafogando os postos de saúde, enfim, assim por diante, esperamos também a aprovação desse projeto junto com todos os vereadores. Na legislatura atual, o senhor era oposição, a próxima é situação, o prefeito também é do seu partido, a maioria na Câmara eleita também é da coligação que elegeu o Juarez Ponticelli, como é que o senhor também, qual a expectativa para essa diferença, de ter sido oposição e agora vai ser situação? Rafael, eu acho que é pertinente bem a sua pergunta, eu vejo aqui em Tubarão um outro cenário político, é diferente de municípios pequenos, a gente tem visto, é notório por toda a população, e quem tem conhecimento de ver, as campanhas nos pequenos municípios, elas são mais ferrenhas, elas são muito divididas entre os partidos aliados, então é complicado, já Tubarão já não se flecha tanto dessa maneira, porque aqui em Tubarão já temos mais de 100 mil habitantes, onde também temos aqui a universidade, onde temos várias, é uma cidade de polo também, onde não é uma cidade pequena, que desvincula muitas intenções para vários partidos, e nós temos vários partidos dentro do Tubarão aqui forte, eu fiquei esses quatro anos aí atrás, juntamente na oposição, mas a oposição que a gente faz, que a gente veja na Câmara de Vereadores, é uma oposição não muito agressiva, uma oposição que todos os vereadores querem ver o bem da nossa cidade, nós agora como situação, agora temos os vereadores aqui de oposição, mas uma oposição assim, responsável, uma oposição que a gente sabe que os vereadores que forem eleitos, que vão estar ali, são responsáveis para ver o bem-estar da nossa população, então eu vejo bem diferente a situação de Tubarão, na Câmara de Vereador você vê muito bem, se analisar às vezes uma Câmara de Vereador, uma sessão da Câmara de Vereador do município pequeno, para o município mais grande, já não é mais aquela discussão contundente, e aqui em Tubarão já é uma discussão mais aliada nos projetos, analisando os projetos de executivo, para que não esteja falha, então é muito esmiuçado ali as questões, até que então nós somos responsáveis também, no caso de uma aprovação de um projeto, de a gente não ser punido futuramente, então a gente tem que analisar, então a gente segue nesse direcionamento, a oposição aqui em Tubarão, ela fica tipo de oposição, mas uma oposição só para crítica construtiva na questão. Bom, eu queria agradecer aqui a participação do vereador Gelson Bento, o vereador mais votado nas eleições de outubro agora de 2016, muito obrigado por sua participação no Café, sucesso na sua próxima legislatura. Rafael, eu agradeço demais o convite, por estar aqui a gente se esplanando, agradecer a cada um voto recebido para a minha pessoa, e agradecer àqueles que também estavam torcendo, que não votaram em mim, estavam com outros candidatos, mas estava torcendo também que a gente se reelegesse para a gente continuar o trabalho. Dessa forma, agradeço a todos, eu acho que agora nós somos vereadores, os 17 para os nossos cento e poucos mil habitantes de Tubarão, e tenho certeza que com responsabilidade, junto com o novo governo, a gente tentar fazer uma boa Tubarão e uma nova Tubarão. Obrigado e um bom dia. Obrigado.